Vamos lá, é só aqui que você encontra um x-zum de faca sem invadir Se você não carregar não vou mais Isso vai ser épico, cara X-zum de faca sem invadir, aonde você acha isso no YouTube? Só aqui Enquanto vocês vão fazer uma propaganda enganosa aqui, uma propaganda enganosa, x-zum de faca sem invadir Que é uma coisa meio absurda, eu nunca vi isso na vida Eu acho que não vai rolar x-zum de faca sem invadir, desculpa meu problema enganosa Será? Será? Vai sim, vai sim É, sem invadir a gente vai chegar até o meio, né goleza, então vai dar certo sim Não, mas não, sem invadir Com orelhinha de coelho Aí, carregou, vamos lá Só vai ligando nada e faca, beleza Não sei porque tá bugando aqui meu PC, mas, né Olha, tem um helicóptero ali, ó Nunca joguei nesse mapa aqui, mapa de doente Calma aí, mano, espera aí, espera aí Sumiu! Voltou! Caralho, mano, que brisa isso, velho O helicóptero tá ali E de repente o helicóptero desaparece, ó O helicóptero surge do nada, tá ligado Com o lar da porra Com o lar da porra, com o lar da porra aí nele O, 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 o goleza cheirando a bunda dele Cara, mas você invadi, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu atirei, eu não atirei, eu não atirei Vai tirar de faca, tá certo E agora, mano, como que a gente, e agora? Toma a tira aí, ó, toma a tira aí, toma a tira aí Vem aqui É, é só o helicóptero que pode matar, ali que é o meio Caralho, mano, vai ser foda isso aqui, velho Vem aqui, ó, toma esse tira aí na cabeça Não, vem aqui Meu Deus X1 de faca que você invadi, caralho, vai ser foda isso aqui, velho Não pode passar daqui, então, nessa linha Não pode passar daqui, ó, pera, mata não Não pode passar daqui, ó Eu não passei Eu não passei, eu não passei, velho Eu tava mostrando, caralho Eu não passei da linha, mano Mas é de faca, você invadi, porra, velho Eu não passei da linha Você atirou meu tiro Se eu tivesse passado da linha, tudo bem, mano, eu não passei Mas então é só no meio, só Caralho, mano, isso aqui Eu acho que não dá muito certo isso aqui, velho Se for pensar bem Cidete, já jogou Red Ball? Não, olha, foi mal Eu já Ah, mas caralho, não é assim invadir, pô, eu não tô entendendo. Red ball, já jogou Red ball, já jogou Red ball. Vai, eu tô com a marretinha também. Ai, caralho, tô invadindo, foi mal. O povo vai x1 de granada modo headshot. É mesmo, tem granada, ele vai atirando. O goleza é uma travada ali no ar. É o PC. Eita, pô. Quase. X1 de faca sem invadir, as brisas dos caras, mano. Ah, o cara do cara, o cara do cara do Red ball também, mano. Vai, pô, pode. Ai, caralho, velho. Eu vou pular daqui de cima no goleza lá embaixo, ó. Ah, eu acertei, eu acertei, velho. 68. E aí, cara, ele tá com a gravada, velho. Ó, atirou um de HP ainda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esse x1 aqui é muito foda, mano. X1 de faca que você vai ali, filhão. Vai atirando. Eita, porra, granada. Fudeu. X1 de faca muito louco, filhão. Tá atirando. Ah, acertei de novo. Ah, acertei de novo. O goleza tá perdendo. O goleza tá perdendo o x1 de faca sem invadir. O goleza tá perdendo o x1 de faca sem invadir. O goleza tá perdendo o x1 de faca sem invadir. O goleza tá perdendo o x1 de faca sem invadir. Meu Deus, você invadiu e não vai lá. O goleza tá perdendo o x1 de faca sem invadir. O goleza tá perdendo o x1 de faca sem invadir. Eu ganhei, cara. Eu ganhei o HP ali. Eu ganhei, vem não.